Vamos voltar a falar sobre o caso dos corpos encontrados na Serra do Jabuticabal, zona rural de Itacoaritinga. Você está acompanhando aí imagens. A nossa equipe de reportagem foi para lá no início da tarde. A repórter Ludmila Osório já trouxe detalhes ao vivo de Itacoaritinga. São muitas perguntas. A polícia tenta montar esse quebra-cabeça. Até o momento, apenas um corpo foi identificado. Então, cinco corpos foram encontrados. Apenas um identificado é de um homem que já tem passagens pela polícia. Esses corpos foram levados até lá, com essas pessoas que foram mortas lá e enterradas. A polícia civil busca desvendar esse verdadeiro mistério. É algo que chocou toda a cidade de Itacoaritinga, uma cidade pequena. E, de repente, acontece um negócio desse. Você acompanha imagens. É um local de difícil acesso. E a nossa equipe de reportagem foi lá conferir de perto essa história. Vamos acompanhar. Policiais civis acompanharam nossa equipe até a mata. O caminho é por uma estrada de terra. A área fica bem no meio da mata e o caminho é de difícil acesso. A gente precisa caminhar um pouco para chegar até aqui nesse espaço de cerca de 30 metros, onde as covas foram abertas. O primeiro corpo foi encontrado exatamente aqui, perto daquela árvore mais dois. E logo ali os outros dois corpos estavam enterrados. A gente vê aqui no meio da terra que tem cal. O produto é usado para acelerar a decomposição do corpo. Então ele foi usado para enterrar os corpos aqui. Para a polícia, não há dúvidas. Se trata de um cemitério clandestino. Porque já são cinco corpos encontrados no mesmo local. Então a gente trabalha com isso também na investigação, que se trata de um local de desova de corpos ou cemitério clandestino. O local foi descoberto quando a polícia militar desconfiou de dois homens que deixavam a mata durante a noite. A equipe de força tática da polícia militar estava realizando diligências lá quando avistou o veículo, o veículo desapareceu e na sequência eles seguiram por uma estrada rural que vai em direção à serra e avistaram dois indivíduos que, quando percebeu a viatura, correram para dentro da mata. No dia seguinte, uma outra equipe foi até o local e encontrou o corpo de um homem enterrado em uma cova. A vítima era Douglas Pereira de Sobral, de 38 anos, que foi reconhecido pela esposa. O corpo da vítima ainda, apesar de iniciar a decomposição, mas ainda era possível visualizar rosto, tatuagens que ele tinha pelo corpo. E com a divulgação do encontro desse corpo, familiares da vítima estiveram na delegacia e acabaram reconhecendo o corpo. Foram encaminhados para o IML e formalizado o reconhecimento. E, portanto, a vítima, morador de Japo de Cabal, foi identificada. O lugar chamou a atenção e, por conta da suspeita, policiais civis e militares fizeram uma varredura pela área de mata fechada, onde encontraram outros quatro corpos enterrados. Todos em avançado estado de decomposição. Eles estavam próximos, dois corpos, inclusive, colocados em uma mesma cova. Uma segunda cova próxima e uma outra terceira cova também próxima. Não eram distantes os lugares onde eles foram encontrados. Os corpos foram levados para o IML. O delegado diz que ainda não tem uma linha de investigação e que, primeiro, quer tentar identificar as vítimas. Já desde aquele primeiro caso, já houve a instauração de inquérito para a apuração da ocultação do cadáver, do homicídio, se realmente ocorreu aqui em Itacoalitinga ou em outras cidades. No primeiro caso, pode ser que tenha ocorrido em Japo de Cabal e apenas a desova do corpo tenha acontecido aqui. E, com relação ao segundo caso, que é o encontro dos quatro corpos, eu acho que o primordial para a gente é a identificação das vítimas. E, a partir daí, sim, avançar a investigação para se descobrir o que, de fato, aconteceu. Um caso com muito mistério e a gente está acompanhando tudo de perto. Você acabou de acompanhar, então, a entrevista do delegado. Nós estamos em cima desse caso. A nossa equipe continua lá. A qualquer momento, a repórter Ludmila Osório volta com mais informações. Se tiver novidades sobre esse caso, a repórter Ludmila Osório volta ao vivo para falar com a gente. É claro, durante a programação da Record, mais detalhes sobre essa história, na sequência do Cidade Alerta, que, durante toda a semana, nós vamos trazer novidades sobre essa história. Tem muito mistério. Um cemitério clandestino em Itacoaritinga. Cinco corpos encontrados e apenas um que identificaram até agora. A polícia quer identificar todos os corpos para ir levantando mais informações sobre o que aconteceu. Um cemitério clandestino em Itacoaritinga.